Agora eu vou dar uma bang do Cachorro 337, peraí. Apliquei o varado secreto do cachorro. Varado do Cachorro 337? Não descobri esse varado, nunca falei sobre, não conhecia, nunca ensinei, mas ok, legal. Quem não quer ter o próprio nome em uma posição de mapa ou então em uma jogada? Vamos lá, vou ensinar pra vocês o varado do Cachorro 337. O varado é muito simples, basta alinhar ali na saída da base, naqueles dois risquinhos, virar na parede onde tem os elevadores, mais ou menos ali do lado dos 3 zeros, não tem uma posição fixa, o importante é que você vai pegar os TRs, puxando o meio, não é um varado difícil e dá certo muitas vezes, tenta aí, é o varado do Cachorro 337.